Fala aí galera, tio Gotei voltando com mais um vídeo e dessa vez eu vou comentar sobre o novo episódio do Dragon Ball Heroes que acabaram de lançar, beleza galera? Eu ainda não vi com legenda em português, eu vi direto japonês mesmo, então se você quiser ver o episódio também, sem tradução, eu vou deixar aqui na descrição pra vocês verem se você é aperreado como o tio Gotei aqui, porque eu já quis ver pra gravar o vídeo, beleza? Então eu vou deixar na descrição, mas quando sair legendado eu posto aqui também, beleza? Então fiquem atentos na descrição. Bem gente, esse episódio 9 foi muito legal, tá? Porque a gente teve muitas coisas, mas primeiramente a gente vê ali o Disfurudin que já tinha possuído lá, eu acho que era aquele, ele possuiu o Vegeta muito facilmente, como no GT né? O Baby também possuiu o Vegeta e de alguma forma, essa forma do Vegeta, ele alcançou o Shin superior aqui, só sendo possuído pra alcançar mesmo, né gente? Essas estacas no ombro dele me lembrou muito a primeira forma que o Baby teve quando possuiu ele, esses bichinhos que ficam saindo do ombro dele, então ficou um designer bem peculiar dele, beleza? Me falem o que vocês acharam dessa forma do Vegeta, eu acho que ia ser legal se tivesse alguma DLC do jogo com ele, eu acho que ficou bem, bem único esse visual. Bem, mas a gente viu ali que o Tranks apanhou de novo, eu tô me albolado com o Tranks, porque eu achava que ele ia ter pelo menos o modo Rage aqui, ele ia lutar com o modo Rage dele, mas nem isso ele mostrou, ele só tá sendo um saco de pancadas mesmo, então dá até pena do Tranks. Mas enfim, e aí a gente vê também o Jiren contra o Kamba, parece uma luta ali um pouco equilibrada, mas o Hatsu aparece do nada com aquela gravidade roubada dele, e deixa o Jiren no chão, essa gravidade dele é muito roubada, porque o Jiren mal conseguiu se mexer também, então foi bem forte. E depois disso a gente vê também o Jiren tem tipo uma mini luta com o Zamasu, mas foi até legal, porque foi em slow motion, mas não teve muita coisa, beleza? E aí o Tranks chega pra ajudar, e o Vegeta possuído lá, com o Tiz Furudin, quando ia aparentemente matar o Tranks, aparece a estrela do episódio, que é o Goku Instinto Superior, mas com treinado com o Daishikan. Gente, foi muito legal isso daí, porque até o Jiren, se vocês derem um close na cara do Jiren, ele parece bem espantado, eu acho que o Goku ficou muito forte com isso, mesmo na forma base dele, então foi bem legal, porque o Goku já chega batendo no Vegeta lá possuído, foi muito forte, ele dá até um soco que tira o Tiz Furudin do Vegeta, então ele tá muito forte realmente dessa forma, e foi bem legal, fora que também, no meu tempo, o Jiren espanca lá o Zamasu, foi bem rápido isso, mas foi bem legal. E o episódio termina com esse cliffhanger aí do Goku aparentemente indo lutar contra o Hatsu, talvez, não sei, o Hatsu agora, no próximo episódio, lute. É, pelo que eu vi, o Hatsu, ele não ficou muito preocupado com essa força do Goku, ele tá mais aproveitando ali, então talvez ele tenha alguma carta na manga, beleza? É, então fale o que vocês acharam, beleza? Mas no final esse episódio foi bem legal, foi um episódio um pouquinho maior do que geralmente a gente tá acostumado, porque esse teve nove minutos, geralmente o episódio do Heroes dura um set, então eles prolongaram um pouquinho mais. Mas, é, infelizmente a gente não tem a data do próximo episódio, mas quando lançar, eu trago aqui no canal, porque eu tô curtindo muito o Dragon Ball Heroes, beleza? E também nos pós-créditos aqui no episódio, a gente viu que vai ter um card aí do Goku Daishinkan e do Kamba sem camisa, porque o Kamba aqui... Esses caras do Dragon Ball Heroes são bem criativos, né, gente? Porque eles, cada episódio, eles lançam pelo menos uns três cards novos, então vai ter aqui o Kamba sem camisa. Eu acho que não muda muita coisa, mas enfim, o importante é que vai ter aqui. É, bem galera, basicamente esse foi o review aqui do episódio, eu espero que vocês tenham gostado, beleza? Como eu disse, falem aí nos comentários o que vocês acharam do episódio, o que eu tô querendo no próximo vídeo que eu trazer aqui o review. Eu leio os comentários de vocês pra eu interagir mais, beleza? Mas, gente, basicamente é isso, muito obrigado pra quem viu, tamo chegando a 9k, se inscreve aí, beleza? É, muito obrigado pela força sempre, fiquem com Deus, beleza? Então é isso, Thiago tem... Então é isso, Thiago tem ficando por aqui, até a próxima, fui! E aí